E uma brasileira identificada como Manuela Vitória de Araújo, de 19 anos, foi indiciada na última semana por tráfico de drogas na Indonésia. Ela foi detida no aeroporto de Bali no dia 1º de janeiro com cerca de 3 kg de cocaína em sua bagagem. De acordo com o advogado que acompanha esse caso, ela não tinha conhecimento do que levava nas malas e foi aliciada por uma organização criminosa com atuação em Santa Catarina. Ainda segundo o advogado, Manuela fez a viagem levando o carregamento com a promessa de que passaria um mês de férias em Bali com uma matrícula em uma escola de surf. A pena mínima para o tráfico de drogas na Indonésia é de 5 anos, mas dependendo do teor pode chegar até a pena de morte.